Mais uma esmaltação com os esmaltes da Cora. E pra essa esmaltação eu escolhi duas cores. Esse roxinho lindo que é o Energia, apliquei três camadas. E o outro que é esse nude meio rosado, meio alaranjado, que é o nude 54. E pra decoração eu escolhi um degradê. Pra facilitar a minha vida eu vou usar essa fita líquida. É bem simplesinho de usar. É só aplicar ao redor das unhas desta forma. Como eu vou fazer o degradê nessas duas unhas, eu apliquei nas duas. Depois de aplicada é só esperar secar. Repare que quando ela vai secando, ela vai ficando transparente. E assim que ela estiver toda transparente, já pode fazer o degradê. Apliquei as duas cores nessa esponjinha. E depois eu bato a esponjinha sobre as unhas. E agora que eu já formei o degradê, é só puxar a fitinha. E olha só que facilidade. E o restante que sobrou, eu limpo com algodão e acetona. Porém o processo é muito mais rápido. As bolinhas que ficam no degradê, depois a gente consegue eliminar com extra brilho. E pra compor a esmaltação eu escolhi uma película de borboleta. E a borboleta já chegou me sacaneando. Eu estava numa tremedeira só e achei que não fosse conseguir colocar a borboleta. E quando eu finalmente consegui colocar, ela bateu asa e ficou torta. Mas o resultado foi bom. E se você quiser ver mais borboletas tortas, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.